Porra, Murilo Acevedo Depois que tu montou pesado e ninguém vai tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Acordou sem ressaca nenhuma, né? Isso foi a Dick Daniels Levantou satisfeita, né mulher? Esse foi meu tratamento Moro e te deixa na porta quem quiser Chama o Taks aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Vem só comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos trampos Hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto E seu bicho pode parar 4M nato Comor e bem gastou 4M é claro Música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado 4M nato Comor e bem gastou 4M é claro Música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado Acordou sem ressaca nenhuma né Isso foi a Jack Daniels Levantou satisfeita né mulher Esse foi meu tratamento Moro e te deixa na porta quem quiser Chama o Taks aqui mesmo Joga esse monte de M pra cá Que esse é meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Vem só comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô bem focado nos trampos Hoje foi só pra lembrar Que eu sou seu único encanto Que eu sou seu único encanto E seu bicho pode par 4M nato Comor e bem gastou 4M é claro Música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado 4M nato Comor e bem gastou 4M é claro Música doidadã 4M rodeado de mulher do lado 4M é fato Que são M bem bolado Música doidadã Porra Porra Morindo de medo Depois que tu voltou a pegar Ninguém vai estar conseguindo dormir Pra barulhar nos quatro cantos da favela É a ponte do funk Porra Música doidadã 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 Música doidadã